Ah, ele abre porta, que perturbação, manhinha, manhinha, cê sabe de nada, cê sabe de nada, minha filha. Ela sabe mais, ela sabe mais, mais sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Ela sabe mais, ela sabe mais, mas sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Ela conta historinhas, entende de educação, e só usa suas rimas, quando tem uma precisão. Ai, minha filha, cê sabe de nada, cê sabe de nada, ela sabe mais, ela sabe mais, Mas sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Ela tem setenta anos, outros dizem se novem, entende de tudo um pouco, ela conta no novembro. Eu não sei, ela sabe mais, ela sabe mais, mais sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Me diz isso todo dia, ai, minha filha, tem juízo, pois pra viver neste mundo, muito pouco é preciso. E quando pergunto a ela, ela apenas dá um riso. Ai, minha filha, cê sabe de nada, ela sabe mais, ela sabe mais, mais sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Mais sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Canta mais, manhinha, canta mais. Conta mais, manhinha. Manhinha. Ai, minha filha. Oi. Quem foi, manhinha? Oi, minha filha, eu sou a favor desse negócio de laiquidade. Laiquidade, manhinha, não é laicidade, não. Não, minha filha, esse negócio que o povo vai na mãozinha, que tem o dedo pra cima, e dá um like, faz a inscrição. Não tá pagando. Manhinha. Ai, minha filha, que besteira. Esse povo sabe nada. Ela sabe mais, ela sabe mais, mais sabida que a manhinha, nem a filha é capaz. Ela sabe mais, ela sabe mais, mais sabida que a manhinha, nem a filha foi capaz.